Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é pra quem já conseguiu Pra quem já conseguiu montar o aquário Pra quem já conseguiu montar o móvel Pra quem já conseguiu comprar os equipamentos Ou pelo menos alguns Que eu vou citar aqui E pra quem já conseguiu convencer a esposa E pra quem Tá conseguindo realizar um sonho Então Esse vídeo aqui vai ser pra aquele pessoal Que tá começando a encher o aquário agora Eu vou falar um pouco Como é que foi no meu aquário Como é que eu fiz Esse primeiro mês de ciclagem Vou tentar explicar passo a passo Como é que foi, como é que foi os primeiros habitantes Eu peguei umas dicas com o pessoal bem legal Vou tentar passar pra vocês Espero que seja útil Beleza? Pra quem tá começando Lá do zero, eu sugiro que assista aquele vídeo Lá, as 10 primeiras As 10 coisas mais As 10 coisas mais importantes que você deve saber Antes de montar o aquário marinho Beleza? Espero que vocês gostem Se gostou dá um joinha aí E é isso aí Muito obrigado e vamos lá Roda a vinhetinha aí Uma revinhetinha bem safada que eu fiz aí Mas afinal eu sou um aquarista Não sou editor de vídeo, né? Valeu Bom, vamos lá galera Vou deixar uma imagem aí do meu aquário rolando Enquanto isso a gente vai conversando aí Vou tentando explicar pra vocês Como é que foi o início Pô, não preciso nem falar que foi foda Que é legal pra caramba Você ver o primeiro dia do aquário enchendo É sensacional, é muito legal Vale a pena Bom, vamos lá O que eu tinha nesse primeiro dia? É óbvio O aquário montado, né? Os vidros, o móvel Eu tinha uma parte da luminária funcionando Porque eu comecei aos poucos Eu fui comprando os LEDs aos poucos E eu não tinha noção de luminosidade Então eu comecei Hoje eu tenho 22 LEDs no meu aquário De 10 watts Na época eu devia ter uns 8 No máximo Então eu comecei com poucos Pouco menos que a metade Eu tinha as mídias de filtragem Que era a cerâmica O Purigem E o Perlon A bomba de recalque E o termostato Só No primeiro dia eu tinha apenas isso E o saco com o substrato, né? Então primeiramente eu enchi o aquário de substrato Coloquei o substrato Lembrando Meu Mantenha numa faixa aí de 8 a 12 centímetros de altura Né? No mínimo 8 centímetros Você tem que ter uma camada boa de substrato Porque o substrato ele tem as bactérias anaeróbicas E aí você pode até procurar informação mais sobre isso aí na internet E você vai ver que eu não tô falando besteira Precisa ter essa camada Então pelo menos 8 centímetros de altura aí você tem que ter Então beleza Enchi meu aquário de água doce Com o deionizador que a gente já conversou no vídeo anterior aí Que você mesmo pode fabricar Né? Que não é difícil Então demorou bastante Aqui são 200 litros Liguei lá na lavanderia aqui do meu apartamento Puxei com uma mangueirinha E foi meio que gotejamento Levou o dia inteiro Imagina a ansiedade né meu De você ver E ainda Aquela expectativa do aquário vazar ou não Graças a Deus não teve esse problema Eu acho que você também não vai ter Se você fizer a coisa certinha aí Comprar no lugar certinho Ou montar certinho o seu aquário Bom Enchi ele de água doce Aí Vem o sal Eu procurei Assim Um sal O mais barato possível meu O mais barato possível Já que vai ser aquele mês de ciclagem Que vai demorar pra ter as coisas Eu não investi no sal de qualidade Eu pensei mais na água de qualidade do que no sal E eu acho que eu fiz a coisa certa É Compri o sal bem barato mesmo Compri no Mercado Livre Consegui Peguei o mais barato possível né É lógico É Das marcas que tem aí E Meu Fiz aquela proporção lá de 333 gramas Pra cada 10 litros E maravilha Na época Eu cometi um erro Que você não deve cometer Eu não tinha Uma maneira de medir a densidade Que fosse assim Confiável Eu tinha aquela porcaria do densímetro de plástico Que Meu Minha densidade ficou maior Do que Do que deveria estar Né Ficou em 1032 Onde você deve manter entre 1022 e 1026 Então ficou bem Bem alta a densidade Mas tudo bem Vamos lá Continuando a nossa história aqui Vamos pra segunda etapa Porque ficou assim Cinco dias Dessa maneira Apenas circulando a água Com as luzes bem fracas Em média de 5 horas por dia ligada Apenas com o substrato Algumas rochas mortas Que eu tinha Né E nada mais Passando pelo Samp E só isso Foi 5 dias assim Bom galera Durante esses 5 dias Eu só monitorava 3 coisas A densidade Que eu fazia errado Porque eu tava com o aparelho errado O KH Que beleza Tava certinho Eu tive um probleminha Cagar um pouco baixo Eu joguei um pouco de bicarbonato de sódio Antes de você fazer isso Procure informação Porque você tem que fazer isso certinho Não é nada difícil É que a quantidade tem que ser baixa Tá E também Via a temperatura Temperatura ideal Para o aquário marinho 26 graus Ficava ali dentro Dessa temperatura Bom Se passaram 5 dias assim E aí eu comecei a perceber O lance da evaporação da água Então Eu tenho uma caixa de reposição De água doce aqui E eu acho que você também Tem que ter isso daí E Comecei a perceber Que realmente a água evapora Esse lance da evaporação Bom A Comprei também Uma bomba de circulação Né Nesse período Bom pessoal Depois desses 5 dias aí Eu instalei o skimmer Ele chegou depois Né Eu fiz um negócio no mercado livre Tem um videozinho do skimmer aí Que até ensina a regular Se você quiser dar uma olhada É E também Encontrei um camarada aí Que vendeu as rochas vivas Para mim Né É lógico Você não pode colocar as rochas vivas Logo no começo Tem que dar uma Esperar um pouco aí Né Para você não dar uma porrada Nas bactérias também Que estão naquela rocha Então eu consegui a rocha viva Depois de uns 5 dias Uma semana mais ou menos Aí que eu coloquei as rochas vivas É Nesse período Depois de mais ou menos E aí foi Eu fui tocando aí Mais ou menos uns 10 dias Assim Bom Depois de 10 dias Começou a aparecer Algumas algas marrons Que é normal Essas algas Elas aparecem Tudo que é novo no aquário Elas aparecem Até hoje Quando eu coloco Uma rocha nova Às vezes eu vou fazer uma mudinha Alguma coisa E pego uma rocha nova Branquinha Ela fica de alga marrom É normal isso daí Então não se preocupa E elas tem que aparecer Tá Bom Depois Monitorando sempre Principalmente salinidade Carga E temperatura Né É Eu estava num período aí De um pouco de calor Então eu tava Colocava o ventilador Sabe Eu não tinha ainda Meu sistema de refrigeração Mas sempre tentando manter No máximo 28 graus Aquela luta Pra manter essa temperatura É Eu coloquei equipe de limpeza Bah Meu Sensacional Por mais simples que sejam Os paguros E os turbos Pô É legal pra caramba Meu Você já tem uma coisa viva No aquário Depois de mais ou menos Aí foi uns 15 dias Eu já tava Já com uma equipe de limpeza Comprei mais ou menos 10 de cada Num aquário de 200 litros Então meu Legal Você não pode esquecer De alimentar eles também Porque o aquário Tá virjão Não tem nada no aquário Então joga um pouquinho De ração pra eles Aquelas que afundam Pra eles comerem E você vê que eles comem E beleza Bom Cara Meu Pobretão Não tinha nenhum teste Pra fazer É A não ser esses daí Do De densidade De KH E Um simples Termômetro Né Pra medir a temperatura Eu encontrei Uma Uma lojista Muito experiente Uma japonesa Que falou Meu O que você tem que fazer Nessa situação Coloca um Um camarão bailarino Mas por que um camarão bailarino Ele é um animal Super sensível Ele não tolera Altos níveis De nitrato Fosfato Nitrito E Então Ele vai servir pra você Como um bioindicador De qualidade de água É um animal É um animal Que custa Em média Trinta reais Né É um animal bonito Por sinal E meu Eu falei Pô Legal Vamos colocar ele lá Então Então eu já sei Que se ele morrer Minha água Não tá boa E se ele sobreviver Qualquer peixe Que eu colocar lá Vai sobreviver Então Pô Show de bola Coloquei o camarão bailarino Meu Deu cinco dias Completou aí Meus Vinte e cinco dias De ciclagem E Meu Tava vivão lá Aí que eu fiz Comprei um casalzinho De peixe palhaço E show de bola Meu E tava feita a minha ciclagem Tudo belezinha Então Minha principal dica Na ciclagem Pra quem não tem os testes É usar o camarão bailarino Como Como bioindicador De qualidade de água Tá E Depois disso aí Veio os corais E aí Pô Já tava tudo tranquilo Já foi mais Mais de boa Já passou aquela fase Da minha expectativa também De falar Nossa Será que meu aquário Tá certo Ou não tá E deu tudo certo Galera Então Principal coisa Manter a temperatura Meu Manter a temperatura Não é difícil Manter a circulação Dentro do aquário Pô Também uma bomba aqui Ó No meu é o suficiente Tranquilo Iluminação Eu fui indo aos poucos Conforme eu fui percebendo Os corais Que nem eu falei Comecei com 8 LEDs Hoje eu tô com 22 Eu fui colando eles aos poucos O skimmer Chegou depois de 5 dias Não é um skimmer super caro Eu paguei 170 reais Se eu não me engano Foi barato Meu E tá tocando bem E tira sujeira pra caramba Outro detalhe importante Eu falar Não pense que nos primeiros dias Vai tirar aquela porrada De sujeira Porque não tem sujeira Hoje meu skimmer Tira bastante sujeira Eu limpo meu copo Uma vez por semana Mas antigamente Porra Demorava Isso me preocupava bastante Cara Não fica preocupado Fica tranquilo Vai dar tudo certo Salinidade Salinidade Meu Você tem que conferir salinidade Com um equipamento De confiança Não tem jeito Não faça como eu É um erro que eu cometi E digo pra vocês E Além do camarão bailarino Que vai servir como Bioindicador de qualidade De água Do seu aquário E te vai deixar tranquilo Pra colocar os peixes O primeiro peixe Que eu falo Pô É um casal de palhacinho Né meu Eu tive Infelizmente morreram Devido a esse problema Da salinidade Mas Um longo tempo depois Porque eles são Altamente resistentes É um peixe que eu acho Que é obrigatório Você ter um peixe palhaço Dentro do aquário É É o que todo mundo espera Quando vê um aquário marinho É ver um peixe palhaço E É isso aí galera Então acho que eu consegui Passar pra vocês aí Como é que foi mais ou menos A minha rotina Ah Eu fui fazer TPA Só depois de 45 dias Do aquário montado Então Também é uma coisa Que você pode deixar Pra comprar esse sal Mais pra frente É Não se preocupa não Em fazer TPA Eu não fiz Fiquei Demorou Mesmo porque Por que eu vou fazer TPA O aquário tá limpo Não tem sujeira Não tem nada Eu não tinha nada No aquário Tranquilo meu Então depois que eu inseri Os primeiros peixes Eu fui fazer TPA Depois de 15 dias Certo galera Espero que eu tenha passado Aí alguma coisa Que eu tenha ajudado Se ficou alguma dúvida É Me pergunta Mas é bem simples Pô Foi muito tranquilo Eu não tive problema nenhum A maior dificuldade Que eu tive Foi a regulagem do skimmer Mas que depois Que eu peguei a mãe aqui É porque era mais preocupação Era ansiedade De ver Eu achava que tinha que sair sujeira Logo nas primeiras Duas horas Tinha que tá saindo sujeira Mas não é assim que funciona É Você tem que É Regular o skimmer Você não precisa deixar ali É Soltando bolha lá em cima Mais embaixo Não tem problema nenhum Conforme vai acumulando sujeira Ela vai se concentrando ali E ele vai jogando fora Aquela sujeira Tá bom? É isso aí galera Espero ter ajudado de verdade Espero que você esteja Conseguindo realizar Esse seu sonho Eu torço muito aí Pra que o pessoal Que me acompanha aí Consiga isso Eu já falei em alguns vídeos Eu sempre repito É muito legal É muito gostoso Você ter um aquário Marinho Com certeza Tem uma diferença Eu já tive de água doce Mas nem se compara A diversidade de animais O que você aprende Você Pô Viver esse hobby É muito legal Eu espero que Você consiga fazer Sua ciclagem Consiga ter seus animais Consiga Tudo que você quer aí Não é difícil Cara Não é difícil Muita gente assusta Mas é tranquilo Você só precisa ter Um pouco de dedicação E um pouco de paciência Paciência É algo Fundamental Fundamental Porque Não acontece um dia Por outras coisas Tenha paciência Escolha os peixes certos É Saiba Pesquise sempre antes Informação é que não falta Não falta informação Tem vários fóruns É só você colocar lá no Google Lá Antes de colocar um peixe Antes de colocar É Um animal Eu já fiz algumas cagadas Aqui Inclusive o camarão bailarino Que eu comentei aí Ele foi comido Por uma moreia Porque eu Charopão Fui numa loja Achei uma moreia lá Cem reais A coisa mais linda do mundo Achei ela muito bonita Eu coloquei ela aqui No meu aquário E na primeira semana A bicha comiu Meu camarão bailarino Que era o xoló Da minha esposa E até hoje Eu escuto isso Cara Então Pensa bem Tal E vai dar certo Beleza? Deixa eu mostrar Para vocês aí Umas Umas novidades Está vendo Esse coral aqui É uma Xenetri Ela está soltando Aqui ó Os brotinhos Aqui E vai caindo No aquário Já soltou alguns Eu estou até colando Aqui para poder Depois trocar com o pessoal Vender Sei lá É Já estou colando Lembra que eu falei Que a rocha Quando eu coloco Uma rocha nova Branca Ela começa a ficar Marronzada Que é a alga marrom Então não esquenta a cabeça Vai aparecer mesmo Tem que aparecer Tá bom? Fora isso aí Meu baiano Está um pouquinho machucado Mas está bonito É um peixe bonito Paguei 30 conto Nesse peixe É uma maravilha Olha que peixe bonito Então está bom galera Valeu Vou dar uma rodada Para vocês verem Para quem não sabe Que é equipe de limpeza É esses carinhas aqui Os paguros Estão aqui Essas conchinhas Deixa eu ver Se tem algum aqui Mais legalzinho Olha lá Tem um ali Deixa eu chegar aqui No zoom aqui Esse carinha é o paguro Está vendo? E o turbo O turbo é o que fica No vidro É o que cola no vidro Eu tenho mais Mas eles estão Dando uns rolê por aí Valeu? Aí ó Aquarista também Tem que saber cozinhar Um dos grandes segredos Para você manter Seu aquário Sempre bonito É você agradar Sua esposa Então bichão Aprende aí Cadê o Francisco? Francisco Vem cá Porque pô É fundamental Você depende Olha aqui Né Fran? Fala aí Se a gente não faz Um talento Daqui a pouco A gente vai arrumar Essa casa Né? Sua mãe está chegando Aí E a gente tem que Deixar tudo em ordem Aí Para ela ficar contente Para a gente poder Comprar uns peixinhos Fala aí Né? Beleza? Dá um tchau aí Para o pessoal Francisco Olha o Francisco Parece que fumou maconha Olha o olho do bicho Olha Valeu galera Um abração Para vocês aí Tudo de bom Valeu